LUCAS Bem-vindos ao Entretenimentos Diversos, vamos falar dos significados e características dos nomes Lucas, Lucas, com dois C's, e mais. O nome Lucas é originário do grego, Lucas, que vem do termo, Luke, e significaria, Luz. Gênero do nome, masculino, com derivações masculinas. A partir da versão grega, Lucas, o nome Lucas começou a ser usado em Portugal e acabou disseminando-o também para o Brasil. É um nome que possui uma versão diferente para as diversas línguas ao redor do mundo, como por exemplo, Luca, e Lucas, com dois C's, italianas, Luca, com um C, espanhola, dentre outras. Atributos do nome O nome Lucas tem como atributos, entusiasmo, racionalidade, esperteza, competência, criatividade, visão e fidelidade. Lucas atualmente costuma ser usado em nomes compostos, como por exemplo, Lucas Henrique, Lucas Augusto, João Lucas etc. O vídeo de hoje fica por aqui, espero que tenham gostado. Até a próxima!